E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer uma aulinha aí que vai ensinar você não morrer usando o seu off grid, é isso mesmo que você ouviu. Vou te ensinar a utilizar os dispositivos de proteção no seu sistema off grid e você vai entender como ligar, o porquê ligar, toda a parte aí de funcionamento de forma correta e toda a explicação técnica e te falar a diferença dos sistemas de proteção e até de ligação desse mecanismo. Porque não basta chegar aqui e eu te ensinar, você vai ligar esse sistema de proteção assim, ligar o fiozinho aqui e aqui, sem te falar o porquê está fazendo isso e você vai ver a importância que é e eu vou te explicar um exemplo na prática, inclusive de um amigo inscrito que mandou recentemente. Vamos lá, para vocês entenderem aqui nós vamos falar sobre o varistor. Vixe, Tarsísio, complicou. Varistor? Não, pessoal, eu poderia ter começado a aula dizendo nós vamos falar sobre o DPS, esse bichinho aqui, laranja, tem outras coisinhas, mas nesse exemplo aqui, esse laranja com branquinho, que é o nosso dispositivo de proteção contra surtos. Esse bichinho aqui pode evitar de um acidente fatal e se você não souber como ele funciona e instalar pensando que está instalando outro tipo de sistema de proteção, também pode levar um acidente fatal aí, ceifando vidas de quem está mexendo com esse sistema. Então, vamos logo te explicar tudo direitinho, ligação, como é que funciona, para você sair daqui sem nenhuma dúvida. E também já te explico, esse kitzinho aqui que está aqui em cima é o kit vendido aí para fazer sistema de apara-raios e a gente vai explicar porque ele está aqui do lado do sistema de proteção de surto do sistema solar fotovoltaico. Mas antes de continuar, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando receber as notificações, participar do salve com a galera e gostando aí das aulas, taca o like, taca, taca, taca o like. Agora vamos lá, para nossas informações técnicas. Pois é pessoal, o DPS, esse dispositivozinho aí que você já conhece na energia solar, ele é um componente eletrônico que a gente chama aqui de varistor. Tem até a sigla aqui que é o VDR. O varistor, ou o VDR, é um componente eletrônico cujo valor de resistência elétrica é inversamente proporcional ao valor da tensão aplicada aos seus terminais. Isto é, à medida que a diferença de potencial sobre o varistor, ou DPS, leia, aumenta, sua resistência diminui. Vixe, Tarsísio, complicou inversamente proporcional. Calma pessoal, vou explicar de maneira bem simples aqui. E aí você também já vai aprender a ligação básica de um DPS aí no seu sistema solar off-grid e on-grid também, porque a ligação é a mesma coisa aqui no sistema das placas na descida DC. Se você for observar aqui, veja a plaquinha. Eu até deixei aqui o porta-fusível lateral, porque eu quero explicar bem simples, e depois eu faço a explicação paralela utilizando aqui o porta-fusível. Mas vamos lá, da plaquinha descendo aí para o seu disjuntor, DC, negativo da plaquinha no negativo do disjuntor, DC, positivo da plaquinha no positivo do disjuntor, DC. E o DPS, ou dispositivo de proteção para surtos, ele vai atuar aqui, paralelo à descida do disjuntor. Aí você vai dizer, posso botar aqui em cima? Por que não posso? Ou porque posso e quando posso? Veja pessoal, o que é esse DPS aqui? Vamos entender primeiro o que é e como ele atua para poder entender toda essa ligação e as variáveis das ligações e o risco que ela pode representar se você interpretar isso aqui de forma errada e pensar que ele vai agir de uma ou outra forma que não é o que ele foi projetado. Então vamos lá. O varistor, aqui o símbolo dele aqui, ele é como se fosse uma resistência. E aí, para quem está iniciando agora, já fica alguns termos técnicos, mas você vai entender. Lembre da resistência do chuveiro elétrico. Ali é uma resistência de valor muito baixo. Por isso que quando você aplica a tensão ali da tomada nele, ele acende. A tensão muito baixa, a corrente flui muito rápido ali nele e ele acende. Está dizendo que ele está percorrendo ali aquela resistência, porque a resistência é muito baixa e você vai ter um grande fluxo de elétron e vai produzir o calor. No caso do varistor, nós temos aí uma resistência altíssima, muito grande. Esse componentezinho aqui. Quando você aplica aí uma tensão baixa nesse varistor, a resistência é tão grande que esses elétrons, eles não conseguem fluir para o outro lado aqui do DPS ou do varistor indo para o terra, porque ele tem uma ligação aqui que vai para o terra, o aterramento. Veja, os elétrons vêm pela plaquinha, passam pelo disjuntor, aí chega aqui nos terminal do DPS, aí encontra uma resistência tão alta, uma barreira tão alta que não permite que esses elétrons passem aqui para o sistema de aterramento. Só que o que é que ocorre? Esse varistor ou DPS, quando essa tensão aqui, a voltagem, vai subindo aqui no terminal positivo e negativo desse circuito, o que é que tende? O que é que a gente viu aqui? A resistência é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a tensão, tende a essa resistência diminuindo. Então, o que é que ele vai permitir? Ele vai permitir que os elétrons que estão aqui nos terminais do DPS, eles vão circular para o terra. Aí veja, você tem aqui suas plaquinhas com associação string aí, por acaso, de 100 volts aqui no terminal do disjuntor. Aí vamos dizer que ocorreu uma interferência eletromagnética, um motor, um curto circuito num transformador de alta tensão próximo ao seu sistema, aí vem aquelas ondas eletromagnéticas e entram ali no seu sistema de placas fotovoltaicas. E aí pode gerar um surto, que é um surto, uma elevação de tensão repentina nessa linha DC aqui, nessa linha DC que eu estou botando aqui no mouse. Aí essa tensão aqui que estava normalmente em 100 volts, ela por um acaso eleva aqui para quase mil volts. Então, se não tivesse esse sistema de proteção que era que ocorria aqui, esse surto, esse pico aí de uma altíssima tensão, ela iria para o seu sistema aí de controlador de carga, para as baterias, e ela ia provocar um grande dano ao seu sistema de energia solar. Só que o que ocorre? Elevou a tensão aqui na entrada do DPS, do varistor, aí ele, o componente eletrônico, o varistorzinho aqui, ele disse, opa, a tensão elevou aqui demais. O que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir minha resistência, onde eu não deixava passar os elétrons, tanto do terminal positivo quanto do negativo, para o terra, eu não deixava, porque a tensão era baixa, mas agora eu tenho uma diferença de potencial grande. O que é que eu vou fazer? Eu vou contar, eu vou jogar essa tensão aqui para o aterramento, tanto do terminal positivo quanto do negativo. Quando você aqui, olha, zerou essa resistência entre os terminais positivo e negativo do DPS com o aterramento, o que foi que você fez aqui, o DPS? Ele praticamente gerou um curto entre essas linhas, ele unificou elas aqui no terra. Quando ele faz isso, gera um curto, ou manda essas cargas para o terra, o que é que o disjuntor reconhece, ele disse, opa, tem um curto aqui, teve um curto, essa corrente aqui vai elevar nos terminal do disjuntor e ele vai desarmar, protegendo aí o seu sistema de energia solar fotovoltaica. Veja, por um curto indireto provocado pelo sistema de proteção por esse varistor, aqui é um resistor que tem sua resistência variável de acordo com a voltagem ou tensão ou diferença de potencial, você vai ter um sistema de proteção aqui. Aí vejam, agora eu vou falar da exceção. Aí você diz, tá, se eu já olhei o seu sistema, você usa o DPS de uma forma diferente. Por isso, eu não expliquei ainda essa minha forma diferente, porque eu quero fazer depois uma aula sobre essa parte, vou até fazer um videozinho talvez no canal reserva. Eu ligo o meu sistema da seguinte forma, eu coloco placa solar, depois ela vai aqui para o disjuntor, ou para o disjuntor não, para o porta fusível solar, depois do porta fusível vem para o disjuntor. E ao invés de eu ligar meu DPS aqui na parte de baixo do disjuntor, eu faço o seguinte, eu ligo o meu na descida do sistema de fusíveis. Por quê? Vou explicar por quê. A função dele não é quando ocorrer um surto de tensão, uma elevação de tensão, ele não vai fechar um curto e jogar essa tensão que vem das placas para o terra, fazendo com que um disjuntor desarme. E ainda tem outra coisa, o surto pode ser tão rápido que o disjuntor pode não desarmar. Pense direitinho nisso. A gente pode ter um surto com milissegundos que o disjuntor pode atuar, ou ele simplesmente fecha aqui o curto enviando esse surto para o terra sem que ocorra o desligamento do circuito. O ideal é que interrompa o circuito para não correr o risco de qualquer tensão maior e para o sistema, e para o controlador de carga, para a bateria, para o seu inversor, danificando os aparelhos. O ideal é que ocorresse isso. Só que a gente sabe que o disjuntor tem um tempo de atuação maior do que os fusíveis solares, que são considerados dispositivos de proteção ultra rápidos, ou seja, mais rápido do que o disjuntor. Por opção minha, por conhecer como ele funciona aqui, essa circulação de corrente nesse circuito, eu faço com que meu DPS, ele, em caso de receber uma tensão e um surto, ele vai atuar aqui, na saída do porta fusível solar. Porque ele fechou um curto aqui, o fusível vai romper muito mais rápido do que o disjuntor solar. A forma convencional é essa que está desenhada aqui. Eu só estou falando que eu, pelo meu conhecimento na parte de elétrica e do dia a dia, eu vejo que esse dispositivo que é muito mais rápido do que o disjuntor. Se eu colocar o DPS dessa forma, eu vou ter uma atuação mais rápida ainda no sistema. Aí é uma opção minha que eu estou trazendo até esse bisu aqui, essa coisa pessoal minha para vocês. Agora vamos fazer um paralelo aqui com o sistema de aterramento. Esses dias um amigo inscrito do canal disse, Tarcísio, eu moro aí numa fazenda, numa colina, em cima da colina, é o lugar mais alto e já aconteceu um ou dois acidentes onde teve descarga elétrica e ferveu minhas baterias, queimou alguns aparelhos e eu queria saber como é que se dá essa proteção. Aí o que é que eu digo para vocês? Muita gente confunde o DPS com um apararraio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Veja, o DPS, a gente está falando aí de surtos de tensão causados por distúrbios eletromagnéticos, por algumas descargas estáticas residuais. O que é isso, Tarcísio? Você tem um, ocorrendo uma tempestade próxima, caiu um raio próximo, você tem aquele raio principal e você tem pequenas cargas residuais, pequenas descargas que podem atingir seu sistema ou aquela vibração eletromagnética é tão forte que ela gera uma diferença de potencial, uma elevação de tensão, sem que o raio tenha atingido propriamente suas placas. Aí esse dispositivo vai atuar nesses surtos de pequena corrente, de não interferência direta, não raio cair diretamente. Por quê? Veja a diferença de um cabo aqui, de um sistema apararraio comum, da ponteira, dos isoladores, de tensão que são feitos para milhares de volts, você tem descidas aí de milhares de amperes, você tem um cabeamento de cobre que chega a 25 milímetros para trabalhar com milhões de volts. Aí como é que você quer que um sistema com um cabinho muitas vezes 2,5 ou 4 milímetros de um DPS aí que é feito para atuar assim acima de mil volts, ele vai escoar um raio. Ele não é feito para proteger o seu sistema de uma incidência de um raio, mas sim das vibrações eletromagnéticas, das descargas residuais de um raio que caiu próximo. Aí muita gente confunde o sistema de proteção do DPS com a apararraiva. Aí foi o que eu disse ao amigo, você mora numa colina, numa sua casa mais alta, seu sistema aí de placas já está em cima da casa. O ideal para proteger dessas descargas atmosféricas dos raios é que você coloque um apararraio acima do seu sistema de captação solar, das suas placas. E não esperar que o sistema de DPS, o dispositivo aqui de proteção contra surdos, seja responsável pela proteção contra descargas elétricas de um raio diretamente no seu sistema. Ele não tem essa capacidade. Ele trabalha aí com pequenos surtos causados por algumas descargas mais afastadas e aí vem as descargas residuais ou os campos eletromagnéticos causados por grandes máquinas, por interferências na rede e inúmeras interferências aí que ocorrem. Até as famosas tempestades solares aí que vem com uma carga magnética muito grande e provoca variação de tensão no sistema de captação solar. Aí nós temos material para outra aula, para a gente falar disso, mas vocês precisavam entender a diferença entre o sistema de proteção do sistema ofegredo aí através de um apararraio ou através de um DPS e suas variações de ligação e o porquê é ligado dessa forma. Quero aí que vocês deixem as dúvidas sobre essa aula aí nos comentários para a gente fazer a aula complementar e continuar respondendo as dúvidas dos amigos. Então, não arrisque sua vida, não morra por causa de um erro de proteção no seu sistema ofegredo. Chegou, 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 meu bobo. Ó, e não vamos morrer usando o ofegredo não, viu? Presta atenção nas dicas. Expliquei bem direitinho. Mais mastigado que papo de vó com chapa colada. Entenderam, né? Se não entenderam, pode perguntar. Vamos trazer aí praticamente um curso de energia solar no canal. A gente vai ter. Depois eu vou fazer uma playlist. Vamos ter a novidade depois. Um negocinho bom. Porque eu quero trazer o conhecimento para todos. Mas também eu vou ter que privilegiar os meus amigos aí, membros do canal. Então vamos ter alguma... Vou criar uma playlistzinha com os vídeos curtinhos aí. E com algumas dicas especiais, sim, para os nossos amigos, membros do canal. Mas vamos lá, vamos ver quem fosse o cabo ligeiro que chegar com fogo no meio da mata. E aí pedir o seu salve. E aprender aí, agora, como tem que ser, todas as variações. Como eu falei aqui, meu sistema de stringa. Nós temos aqui porta fusível MC4. Tendo porta fusível MC4, a gente pode fazer de duas formas. Mas não MC4, qualquer porta fusível. A gente pode fazer a ligação de dois jeitos, como a gente explicou aí. Mas, eita, eu ainda quero explicar. Vamos por salve, povo. Nossa amiga aí, quem foi que chegou? Seis primeiros que chegaram ligeirão. Seis primeiros, mais alguns aí. Nosso amigo Wesley Souza, lá de Maricá. Grande abraço, membro do canal, apoiador. Sempre junto aí, comentando nos vídeos. E assistindo aí todo o vídeo, para que ajuda aí o YouTube a indicar o vídeo para os amigos. Se vocês não assistem todo, deixar uns comercialzinhos rolando para ajudar a gente aí. Aí, para de indicar. Nosso amigo Sérgio Ferreira, claro, em Tribobó, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Grande abraço, amigo. Também não perde uma. Chega do trabalho, às vezes vai para a pescaria. Vai lá para o Sambog, no Rio de Janeiro. E cheguei, estava ali. Não sei aonde, cheguei. Vou assistir a aula. Grande abraço, amigo. Nosso amigo, Manuel Corria. Olha, mandou aí um grande abraço. Pediu seu salve, lá de Estudar, Alemanha. Grande abraço, amigo. Muito obrigado aí pelo apoio ao canal, amigo. Desde o início do canal. Sempre ajudou o canal, contribuiu para o canal. Só tenho a agradecer. Grande abraço aqui do amigo Tarcílio Simona. Nosso amigo Tony, de São João, Belreiro, Minas Gerais. Grande abraço ao amigo também, curtindo aí as aulas do canal. Nosso amigo Tiago Sá, do Belém do Pará. Grande abraço ao amigo. Rapaz. E um alusão aí. Grande abraço ao amigo Petrusso. É do perfil Petrusso Físico. É uma brincadeira, não. É um dos cálculos lá de Salveiro, Pernambuco. Também com o nosso amigo aí, Leonildo, lá do Detran, de Salveiro, Pernambuco. O homem aí que fiscaliza lá para dizer aprova ou não aprova, motorista. Grande abraço aí ao amigo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí